Oi gente, aqui é o Léo e bem-vindos ao meu canal. Quero pedir que sigam também nas outras redes sociais, vou deixar passando o nome aqui embaixo, e hoje iremos falar de um lançamento super bombástico, exclusivo e muito, muito, muito diferente de tudo aquilo que você já sentiu na sua vida. Estão preparados? Então vamos lá! Eu tenho falado em alguns vídeos recentemente, e até conversado com alguns colegas, amigos, sobre aqueles perfumes que normalmente seguem aquele mesmo padrão, muito comerciais, perfumes feitos para agradar as massas, e que de uma certa forma, neste momento, acabam não sendo tão interessantes, pelo menos, para o meu gosto pessoal. Que isso fique bem claro, não quer dizer que os perfumes sejam ruins, mas que me interessam um pouco menos do que aqueles mais desafiadores, mais difíceis de serem decifrados, que podem requerer um pouco mais de maturidade na perfumaria, ou até mesmo que a pessoa esteja mais aberta a novos horizontes, ao inexplorável. E este novo lançamento da Asa Parfums, ele meio que engloba tudo isso que eu estou falando. Vou mostrar para vocês agora a apresentação do Royal Bomber, inspirado no Opus Royal Tobacco de Amuage. Então aqui está a apresentação da linha Premium da Asa Parfums, é a Asa Niche, é um eau de parfum de 60ml. Atrás tem o nome do perfume, Royal Bomber. O perfume vem muito bem preso aqui na caminha. O frasco da linha é muito bonito, arredondado, tem aqui o nome dele. O rifador também é excelente. E vamos lá. O perfume tem uma porção de notas na sua pirâmide olfativa. Vou lê-las aqui agora para vocês, e depois falar as minhas percepções. Ele é classificado como um aromático, amadeirado, resinoso. Tem na pirâmide olfativa o anis, a bergamota, o manjericão, o olíbano e a resina de elemi. No corpo, o absoluto de tabaco, o alcaçuz, feno grego, flor de laranjeira, lavanda, osmantos, prunol, que é uma molécula sintética que meio que traz a sensação olfativa de uma ameixa, meio oleosa, algo nesse sentido, pelo que eu pude pesquisar. E a rosa. E no fundo, o almisca, o bálsamo do Peru, baunilha, benjoim, fava tonca, ládano, madeira de iguaiaque, a mirra, o wood e o vetiver, além do vidoeiro. Vou dar uma borrifada dele aqui, para pegar a saída. Eu estou com três fitas ali já na evolução, e eu preciso dizer uma coisa. A bergamota, o manjericão, o anis, pelo menos nessa saída, o lado mais aromático, eu praticamente não sinto nada. O que já me entrega, já de saída, é esse olíbano e a resina de elemi. Trazendo esse lado mais balsâmico, mais esfumado, que já vem acompanhado também desse absoluto de tabaco. Ele se faz muito presente, e vai permanecer durante toda a vida. E a longa evolução que esse perfume tem, dura dura, na sua pele, na sua roupa, em qualquer lugar que ele entre em contato. Eu tentei encontrar algumas notas, como a flor de laranjeira, mas não consegui. Acho que ela foi encoberta por essas outras notas bem potentes. Ele traz assim, uma faceta levemente frutada, em alguns momentos. Mas, gente, é assim, se a gente for colocar de 1 a 10, o lado frutado seria um 2, pelo menos na minha percepção. Que vem, provavelmente, através dessa molécula que eu falei para vocês, que é o Prunol, que entrega como se fosse o cheiro de uma ameixa levemente oleosa. O lado floral aparece de uma forma a não permitir que o perfume fique ouver em algum momento, sabe? Meio que equilibrando ali, segurando a onda dessas outras notas bem balsâmicas, bem resinosas, bem esfumadas. Existe essa nota de feno grego, que eu não sei o que é, mas eu preciso dizer para vocês que em alguns momentos, eu sinto como se fosse algo levemente encoraçado, quase que salgado. Mas pode ser a junção das resinas, né? Tem o benjoim também, que traz um certo dulçor junto com a baunilha, que eu sinto como se eles estivessem ali incorporados, de certa forma, dando um pouco de versatilidade até para o perfume. Não que ele seja versátil, né? Mas vamos continuar. Eu ainda consigo pegar a madeira de guaiá, que é muito hude, o vidoeiro, que traz esse lado, esse aspecto bastante esfumado, em junção ainda de uma fava tonca, tem o lado algo escarado também. Gente, mas o perfume ficou muito bem construído. É aquele tipo de fragrância que você não vai encontrar em lugar algum. Eu gostei muito, porque como eu disse para vocês no início do vídeo, não é que eu não goste, mas sabe quando você meio que quer algo novo, algo diferente, né? Não quer mais aquele mais do mesmo. E ele entrega isso, né? Ele traz um desempenho avassalador, ele projeta fortemente por volta de duas horas com muita intensidade, a partir da terceira hora com um pouco menos, mas ele continua projetando forte, tá gente? Sim, é uma bomba atômica, você não vai precisar usar muitas boifadas. Eu utilizei com 4, 5 e foi o suficiente para me sentir perfumado durante todo o dia, a fixação até tomar banho, tá? Eu não conseguia ferir, porque você não vai ficar 12, 13 horas, sei lá, sem tomar banho. Eu precisei tomar banho. Indicaria este perfume para um homem ou mulheres que gostem desta proposta, que querem chamar muita atenção, com bastante exclusividade, muita elegância e muita sofisticação. Não consegui testá-lo no frio, acredito que em temperaturas mais invernais ele vai ficar ainda melhor. Se eu fosse responder para vocês qual o nível de desafio que essa fragrância oferece, eu diria que assim, vamos lá, tem o Precious Blend, também da Asa, que é inspirado no Altane, de parfum de Marli. Esse perfume aqui é simplesmente maravilhoso. Não sei se vocês tiveram uma oportunidade de senti-lo, se vocês têm aí na coleção de vocês. É bastante hude, tem açafrão. Colocaria como se esse perfume tivesse um grau de desafio, sei lá, de repente, 5. Esse daqui, eu já acho que ele tem um grau de desafio 6,5, 7, mais ou menos para aquelas pessoas que entendem que são perfumes exclusivos, diferentes, inspirados em nicho, que tendem a sair da caixinha de não oferecer mais do mesmo. Nessa linha da Asa Niche ainda tem o Boy's Premium, que é inspirado no Cedrabo Asa Intense, que eu colocaria ele como um grau de desafio, mais ou menos um 4, até 3, talvez. Então assim, o menos desafiador desta linha é o Boy's Premium, inspirado no Cedrabo Asa, em segundo, o Precious Blend, que é inspirado no Altan, e em terceiro, o Royal Bomber, que é inspirado no perfume de Amoage. Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. Pelo que eles entregam, pela qualidade de matérias-primas, desempenho, apresentação, ou quanto eles são diferentes, refinados, elegantes, e o preço que é cobrado, eu recomendo fortemente que vocês tenham os 3 na sua coleção. Porque assim, gente, esquece, desculpa, mas o Boticário, Natura, tem ótimos perfumes excelentes, mas aqui é um patamar acima, é uma qualidade de matérias-primas melhor. Vou deixar para vocês um cupom de desconto aqui, que é o Léo5, que ainda vai te dar 5% de desconto lá no site da Asa, em qualquer fragrância, não somente nesses 3 da linha Premium, mas em todos os perfumes da Asa Parfums, que possuem um catálogo enorme de fragrâncias com altíssima qualidade, muita similaridade, e que já ganhou o coração de todos nós. Então, esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, quero pedir para vocês que inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho de notificações, desejo a todos uma ótima semana, um beijão e até a próxima.